É o tempo de cegar e tu sem vacilar Já estão aguardando braços que os cegarão Jovem, desperta e faz-te pronto E alerta queiras logo respondereis-me aqui, Senhor Olha que a Seara bem madura está Que colheta gloriosa não será Jovem, desperta e faz-te pronto E alerta como os dias são que restam para o cegador As cadelas que recolhem joias de esplendor Brilharão na tua coroa e darão o glúteo Busca logo esta joia, Deus é o premiador Jovem, jovem, entra no labor Vem ver os campos brancos já estão Aguardando braços que os cegarão Jovem, desperta e faz-te pronto E alerta queiras logo respondereis-me aqui, Senhor Olha que a Seara bem madura está Que colheta gloriosa não será Jovem, desperta e faz-te pronto E alerta como os dias são que restam para o cegador Amanhã já vai passando, não mais voltará Acolhido o tempo brevemente fim dará E verano, meu Senhor, vazio te acharás Jovem, jovem, obedece já Vem ver os campos brancos já estão Aguardando braços que os cegarão Jovem, desperta e faz-te pronto E alerta queiras logo respondereis-me aqui, Senhor Olha que a Seara bem madura está Que colheta gloriosa não será Jovem, desperta e faz-te pronto E alerta como os dias são que restam para o cegador Jovem, desperta e faz-te pronto Obrigado.